Música Pessoal, sentem-se por favor A gente vai começar a falar do projeto que tínhamos combinado na semana passada E pra isso hoje eu convidei o professor de História Eduardo Que vai auxiliar no nosso projeto Bom dia classe Pra gente começar, alguém sabe o que é isopreno? Hum, não sei Pelo que eu pesquisei, é um elemento químico sensível ao calor que está presente na borracha Excelente Além disso, ele pode ser encontrado naturalmente no corpo humano e no ambiente Mas em concentrações relativamente baixas Professor Meu avô, ele já trabalhou em indústrias que utilizavam isopreno na forma líquida Só que lá eles extraíam de árvores Bem, vários tipos de árvores e plantas tendem a conter isopreno O calor gerado pelo sol pode fazer com que a substância seja emitida pelas folhas dessas plantas Mas antes de começarmos os experimentos envolvendo borracha, vamos conhecer a sua origem Vamos voltar ao ano de 1495, onde o Cristóvão Colombo navegava em direção ao novo mundo Nesse ano ele avistou uma ilha chamada de Ilha Hispaniola Onde uma tribo de indígenas estava brincando com um certo tipo de bolinha que quicava após arremessada ao chão Então foi descoberto que essa bolinha era na verdade feita de resina vegetal e era muito flexível Mas professor, foi comprovado que isso aconteceu de verdade? Ou são apenas teorias? Nas minhas pesquisas eu vi que tinham encontrado essas bolas no México Sim, sim, já foram encontradas essas bolinhas de borracha em sítios arqueológicos próximos de Veracruz, no México Que datam por volta de... algum tempo entre os anos de 1600 a 1200 a.C. Mas quem que confirmou essa informação? Ah, acho que foi um cientista francês, né? Sim, foi o cientista e explorador francês Charles-Marie de La Condamine Que em 1776 levou à Europa as primeiras amostras dessa substância extraída da seringueira Planta nativa das Américas Central e do Sul Porém, lamentavelmente, essas amostras acabaram se tornando uma massa inútil e mal cheirosa com o passar do tempo Porque elas acabaram fermentando durante a viagem Ha, falei que era francês! Essa substância não possui resistência térmica Por isso acabava se desmanchando com o passar do tempo durante tais climas extremos E o motivo da instabilidade nessa substância É que as moléculas presentes nela escorregam quando tensionadas e se separam Desmanchando a estrutura da substância Mas após algumas décadas foi descoberto o elemento químico chamado de isopreno Que foi um ponto de partida para o que chamamos de borracha hoje em dia O isopreno é um composto orgânico tóxico que é utilizado como monômero para a fabricação do polisopreno e a borracha Através de uma reação de polimerização Esse elemento fundou a borracha de isopreno que continha ótimas propriedades que superavam A da substância que os índios utilizavam Ela possuía várias propriedades como excelente elasticidade, resiliência e resistência à abrasão Porém tem suas devantagens Como por exemplo a má resistência à chama e a fraca resistência ao envelhecimento pelos agentes atmosféricos Luz solar, luz da violeta, oxigênio e ozônio Professor Eduardo, todo esse movimento envolvendo a borracha atingiu socialmente o mundo, certo? Poderia explicar um pouquinho mais pra nós sobre isso? Lá no início da década de 1830, os Estados Unidos foram tomados por uma febre da borracha Que começou por volta do século XIX quando Charles Godier descobriu os usos potenciais do látex da seringueira E de princípio começou-se a usar bastante essa substância Mas as peças de roupas emborrachadas, populares por suas qualidades impermeáveis Tiveram seus usos drasticamente reduzidos À medida que foram percebendo que no inverno elas ficavam duras como ferro e quebradiças E no verão elas derretiam, né? Virando uma cola mal cheirosa A febre da borracha acabou Ah, então esse período não durou muito Acho que deve ter durado de 3 a 4 anos, se eu não me engano Sim, durou apenas 4 anos, para ser mais exato Mas por que não durou tanto assim? Ah, isso é porque a partir de 1834 O empresário norte-americano chamado Charles Godier começou a realizar alguns experimentos envolvendo o isopreno e a borracha Ele levou quase 5 anos para fazer a sua descoberta Mas acidentalmente deixou cair um pouco de borracha misturada com enxofre sobre um fogão muito quente E foi capaz de reconhecer potencial na massa carbonizada e viscosa que se formou Ele descobriu um processo que produzia resultados uniformes Uma borracha permanentemente elástica e estável No inverno ou no verão Com essa descoberta, o isopreno se tornou um precursor essencial Para a produção de borracha sintética Resinas, plásticos e outros materiais Esses produtos têm uma ampla gama de aplicações industriais Incluindo pneus de automóveis, calçados, isolamento e etc Dessa maneira, a disponibilidade do isopreno Afeta diretamente a indústria Fornecendo materiais importantes para vários setores E por isso o isopreno é um elemento tão importante para a indústria Tanto no passado como hoje em dia Professor, eu pesquisei um pouco em casa E eu vi que o isopreno teve um grande trajeto na indústria química Isso mesmo, muito boa a sua pesquisa Como falei anteriormente, o isopreno afeta diretamente as indústrias Mas para que isso aconteça, ele foi introduzido e estudado primeiramente na indústria química Porque para que essas empresas conseguissem produzir pneus, calçados Eles tiveram que utilizar pesquisas e descobertas da área química E claro, é muito importante ressaltar que o isopreno foi um marco para vários fatores Como a ciência também E assim a economia também deve ter sido afetada, né? Eu li que os novos produtos de borracha marcaram diretamente o funcionamento das indústrias Sim, sim! Também influenciou na empregabilidade, né professor? Exato! O isopreno foi um marco de partida para um grande aumento na economia mundial Liderada pelas indústrias químicas, como o professor Gustavo frisou bem Com o avanço da tecnologia do uso com o isopreno Se obteve grandes marcos econômicos Pois é necessário, claro, uma linha de produção A maioria das grandes empresas centralizavam suas fabricações no isopreno para suas mercadorias E com isso, o isopreno afetou e muito a economia Com o aumento de empregados a partir da produção de artigos contendo isopreno Muito bem classe! Essa foi uma aula mais aprofundada sobre o isopreno A fim de intensificar nossos conhecimentos a respeito do nosso projeto Agradeço a presença, professor Eduardo, por auxiliar na nossa aula Galera, antes de terminarmos Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o isopreno Pensem nas pequenas coisas presentes no nosso dia a dia Que acabamos por não dar tanta importância assim Além de pneus O isopreno também é muito utilizado para artigos farmacêuticos Como as luvas, por exemplo Pensem como essas luvas impedem contaminações E como elas são essenciais para proteger não só a nossa Mas a saúde dos médicos e cirurgiões Além disso, temos artigos de uso doméstico Tapetes, pavimentos, componentes para calçados Coisas que hoje são indispensáveis em casa Como a borracha que todo mundo usa na escola Exatamente! Sempre que vocês usarem um objeto Se questionem sobre como ele foi parar na sua mão Lembrem-se que ele é fruto do trabalho de milhares de pessoas Por centenas de anos Através dos mais profundos e complexos estudos científicos, físicos e químicos Que hoje nós estudamos dessa forma assim Tão boa, tão simplificada Obrigado pessoal, até a próxima aula Ah, não esqueçam Daquela atividade que vocês tinham que fazer uma crítica ao capitalismo Que é uma coisa tão... Eu quero férias É claro, é claro Depois falamos sobre isso, classe Até mais Cadê a capivarinha fila? Agora eu peço silêncio, por favor Para que eu explique como o projeto vai funcionar Enfim, o projeto se baseia em calcular a raiz quadrada da área x Entre parênteses 3,1415 Sobre 2 Elevado a 5 Muito obrigado Obrigado